Há mais de 30 anos a China vem impressionando o mundo com o crescimento assombroso e meteórico de sua economia. Produtora de uma parcela considerável dos bens e serviços que todo o planeta consome, o gigante país asiático está disposto a ir além e deixar de ser a fábrica do mundo para se tornar a maior economia do planeta. E por meio de investimentos bilionários em outros países, como o Brasil, o país asiático pode estar perto de alcançar seu objetivo. Mas tamanho investimento em um país estrangeiro levanta uma dúvida. Por que a China investe tanto no Brasil e em outros países? O que o país mais populoso do mundo ganhará com isso? Os interesses são apenas comerciais ou tem mais alguma coisa por trás disso? Fique no vídeo que você vai descobrir. Quer saber como eu consegui ganhar um salário de médico pela internet? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar. O Brasil é um país de proporções continentais e a grande potência da América Latina. Por mais que seja um país instável e ainda em desenvolvimento econômico, mas para um país dessa dimensão é necessário uma ampla infraestrutura para escoar toda a produção e importação econômica que produz em larguíssima escala. A infraestrutura de nosso país se destaca, principalmente por uma forte dependência do modal rodoviário, com caminhões e carretas fazendo boa parte da logística de produtos básicos e imprescindíveis para o pleno funcionamento da economia. Afinal, todos aqui se lembram o caos que o país se tornou quando ocorreu a greve dos caminhoneiros lá em 2018, não é? Mas o transporte rodoviário serve principalmente para a produção e o escoamento de produtos mais simples dentro do território nacional e não tem a mesma utilidade para exportações e outras trocas comerciais em uma escala muito maior de complexidade. Para isso, servem principalmente o transporte ferroviário e o marítimo. Como você deve saber, o modal ferroviário não é lá muito forte no Brasil, mas o marítimo tem seu respeito. E isso acontece principalmente por conta do porto de Paranaguá, o maior terminal de containers de toda a América do Sul e o maior investimento do setor portuário nacional atualmente. Com investimento pesado e de grandes proporções, o porto do Paranaguá é capaz de atender a demanda do Brasil pelos próximos 30 anos com uma capacidade de movimentar mais de 2 milhões e meio de containers por ano. Com tamanha capacidade de movimentação e logística, o porto de Paranaguá é importantíssimo para o avanço da economia brasileira, que é conhecida por ser exportadora. Mas o porto não pertence ao Brasil, é isso aí que você ouviu. Nosso principal porto não é propriamente dito nosso. O porto de Paranaguá pertence à CM Port, uma empresa chinesa detentora de 90% do complexo. A CM Port é um dos maiores conglomerados do setor em todo o mundo, tendo movimentado mais de 110 milhões de containers no planeta apenas em 2019. Em poucas palavras, a China é detentora do principal porto brasileiro, que promete revolucionar o modal portuário do país e ajudar no desenvolvimento da região. Para você ter uma noção da importância do porto do Paranaguá para a economia regional, mais de 9 mil empregos estão diretamente ligados a ele, o equivalente a 20% dos postos de trabalho do município. Esses empregos representam, através dos salários pagos aos trabalhadores, cerca de 33 milhões de reais na economia local, o que representa mais de 400 milhões de reais movimentados somente na cidade por ano, através dos salários. O porto de Paranaguá, portanto, tem uma extrema importância regional, nacional, continental e pode-se dizer que até mesmo mundial. Mas o gigante asiático comandado por Xi Jinping não resume sua participação ao nosso país a isso, e não era para menos. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, representando 37% das exportações e 21% das importações do país na balança comercial. Então, naturalmente, faz amplos investimentos no país. Definitivamente, o gigante asiático está disposto a fincar suas garras na América Latina e ampliar suas parcerias não só com o Brasil. A China não está investindo massivamente só no Brasil, nem só na América do Sul. Ela muito menos investe somente em seus pequenos vizinhos asiáticos. Ela investe em todo o planeta, com um só objetivo, dominá-lo. A China é a segunda maior economia do mundo, mas ainda não é considerada uma superpotência no sentido mais utilizado da palavra. No mundo atual, só os Estados Unidos são considerados uma superpotência, no topo solitário da ordem mundial. Para atingir o status de superpotência, ser uma economia gigantesca e imprescindível para o mundo não é o suficiente. Vários fatores entram nessa equação. Desenvolvimento humano, força militar, influência cultural e outros fatores são partes naturais dessa análise. Mas um outro grande fator é a parte que falta do quebra-cabeça. Esferas de influência. Se durante a Guerra Fria o mundo foi dividido entre duas visões distintas, o socialismo soviético e o capitalismo americano, da década de 90 em diante, a situação mudou. Os Estados Unidos são hegemônicos em todas as áreas, pois derrotou a visão russa 30 anos atrás. Mas agora, a China está disposta a questionar a liderança incontestável dos americanos. E uma forma que o país encontrou para fazer isso segue o modelo do que foi feito no porto do Paranaguá. Não foi só o Brasil que recebeu investimentos massivos em setores estratégicos por parte de empresas chinesas. Isso foi feito, inclusive, nos Estados Unidos, o maior rival do modelo chinês e que trava uma árdua luta pela liderança econômica mundial. Esse investimento chinês foi feito no porto de Long Beach, na Califórnia. Long Beach é o segundo maior terminal portuário da América do Norte, atrás somente do também americano Porto de Los Angeles. Há aproximadamente 16 milhões de toneladas de carga. São transportadas no porto de Long Beach por ano. O terminal, que possui 13 quilômetros quadrados, movimenta uma quantia impressionante de dinheiro, para além da geração massiva de empregos. O porto de Long Beach representa mais de 100 bilhões de dólares em comércio, empregando 340 mil pessoas apenas no sul da Califórnia, movimentando fortemente a economia regional. E claro, com grande importância para a intrincada rede logística da maior economia do planeta, que é a americana. Mas assim como o porto de Paranaguá, o porto de Long Beach não pertence ao governo americano ou a empresas americanas. O porto de Long Beach foi vendido na década de 80 para uma empresa chamada Overseas, que tinha sede em Hong Kong. Na época, Hong Kong ainda era parte do Império Britânico, portanto uma colônia britânica, apesar de estar dentro do território chinês. Como colônia de um país aliado, o governo americano não se opôs a Overseas controlar seu segundo maior porto. Mesmo quando Hong Kong foi devolvida à China, o governo americano não se opôs, já que a região tem independência econômica da China continental. Mas em 2017, a Costco, empresa estatal chinesa, comprou a Overseas e, por consequência, tornou-se a proprietária do porto de Long Beach. Nessa hora, então, o governo americano se opôs. A China controlar o porto de Long Beach despertou a atenção dos americanos, que estavam no ápice da guerra comercial contra a segunda maior economia do planeta, cinco anos atrás. E no meio de um embate tão forte entre as duas grandes economias do planeta, manter um de seus principais portos sob o controle rival não era nada bom. Então, o governo americano forçou a estatal chinesa, Costco, a vender sua participação no porto para uma empresa australiana. E a China perdeu o controle sobre o segundo maior porto americano. Mas você se engana se acredita que o esforço chinês em dominar o comércio mundial e de assumir a liderança do mundo se resume a investimentos em portos. A China almeja recriar a Rota da Seda. Deixa que eu te explico. A Rota da Seda foi um dos maiores marcos do comércio mundial na antiguidade, ligando a Europa ao extremo oriente, transportando mercadorias por caravanas e através de vias marítimas. Mas a Rota da Seda não serviu só para trocas comerciais, mas para um histórico intercâmbio cultural, uma troca de culturas tão forte que permitiu que o budismo se espalhasse por toda a Ásia e que a cultura grega percorresse todo o mundo. A China está criando a nova Rota da Seda, com o objetivo de dominar o comércio global e, segundo o próprio presidente chinês, levar o mundo a um futuro mais brilhante. Por mais brilhante, entenda um futuro com maior participação econômica chinesa, com mais influência chinesa. E a segunda maior economia do mundo não está poupando, nem poupará recursos para construir a nova Rota da Seda e, assim, melhorar conexões comerciais entre Ásia, Europa e o leste da África, com a construção e expansão de redes de ferrovia de alta velocidade, gasodutos, oleodutos, portos e centros logísticos. Todos os caminhos levariam a Pequim, obras de infraestrutura em vários pontos diferentes, mas o mesmo objetivo. A China investe pesadamente em portos para ampliar sua saída ao mar, como no desenvolvimento do corredor China-Paquistão e na construção do Porto de Colombo, no Sri Lanka. Esse porto é especialmente importante, pois serve como parada até os portos gregos, que são os mais importantes na intrincada rede marítima global. O gigante asiático está investindo em extensas linhas ferroviárias para se conectar ao sudeste asiático, ligando-se à Tailândia, Camboja, Vietnã e Myanmar. O governo chinês também faz obras ferroviárias na África, para interligar Quênia, Sudão do Sul, Ruanda e Burundi. Uma peça central importante no esforço chinês de espalhar sua influência pelo mundo é a conexão com a Europa, por meio de linhas ferroviárias. Uma linha de trem unindo Moscou a Pequim de 7 mil quilômetros de extensão deve ficar pronta em alguns anos. Essa linha serviria para trens de alta velocidade, fazendo um trajeto de 5 dias em 30 horas. Além disso, desde 2016, está em funcionamento a rota de trens de carga que liga Madri, na Espanha, até a China, e o objetivo a longo prazo do presidente chinês é torná-la ainda mais rápida, mesmo que mais cara, para reduzir a dependência do transporte marítimo. Em 2017, estimava-se que o investimento total da nova rota da seda seria de um trilhão de dólares. Os países que recebem investimentos chineses dentro da chamada nova rota, em sua maioria, são países de renda média ou baixa. Países que lutam para se desenvolverem e abandonarem o estado de pobreza. Mas um traço negativo desse ambicioso investimento chinês para esses países é o acúmulo de dívidas com Pequim. Uma pesquisa mostrou que 42 países de baixa e média renda teriam dívidas superiores a 10% do PIB com a China por conta da nova rota da seda. O Paquistão, por exemplo, já busca um aporte financeiro no Fundo Monetário Internacional. A China investiu 62 bilhões de dólares no país, um quinto do PIB paquistanês, em projetos de infraestrutura e energia. Boa parte dessas relações bilaterais que a China firmou foram com países do Sudeste Asiático e da África, que têm economias cambaleantes e sem grande poder de barganha com o governo chinês, o que torna a relação muito mais vantajosa para a China fazer exigências. Apesar disso, o projeto continua a pleno vapor. Com a nova rota da seda, o país asiático já fechou 7 acordos de livre comércio e pelo menos 20 tratados de cooperação bilateral. O país chefiado por Xi Jinping parece disposto a repetir os feitos da rota da seda original, onde a influência foi garantida por meio do comércio, em um processo demorado, mas natural, e que surtiu efeitos a longo prazo. E o país que tem uma economia tão poderosa está em uma situação vantajosa para estender sua zona de influência, o que com certeza desagrada os Estados Unidos. Se o governo chinês vai obter êxito nessa empreitada ambiciosa, é difícil dizer, visto que a economia global está pulando de crise em crise. E mesmo a China pode enfrentar desafios econômicos, como por exemplo, com suas bolhas imobiliárias, que caso estourem, poderão causar um forte estrago na economia do país. Os investimentos da China no Brasil e no mundo têm como objetivo básico expandir o comércio global. Mas o objetivo final, sem dúvida, é estender a influência chinesa, de forma que o país garanta uma posição de ainda mais destaque no futuro. E quem sabe, se torne a outra superpotência mundial. O futuro do comércio mundial é incerto, mas o das nossas vidas pode ser previsível. Só depende da gente. E eu falo isso porque, mesmo diante da crise atual, eu consegui criar um negócio estruturado e lucrativo, produzindo vídeos na internet e ganhando um salário de médico, sem precisar de diploma ou habilidade inicial, e me dedicando apenas algumas horas do dia. O melhor é que qualquer um consegue fazer o mesmo, literalmente qualquer um. E eu te mostro como fiz tudo isso na aula gratuita que eu acabei de liberar no primeiro comentário fixado. Essa é uma forma também de eu retribuir o carinho que vocês têm comigo aqui no canal. Até lá! Como eu disse no vídeo, o mundo está pulando de crise em crise, e os Estados Unidos não ficam de fora dessa. A maior economia do mundo está prestes a enfrentar um cenário de recessão e inflação descontrolada. Quer saber como o país americano chegou a essa situação? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!